Durante a realização do rodeio show que aconteceu de 21 a 23 de abril no Parque de Festas Albuíno Azeredo, a Prefeitura de Barra de São Francisco também promoveu prova do laço e o segundo concurso leiteiro. Na categoria Novilha, Alexandro Paulino ficou em primeiro lugar e faturou 4 mil reais com a vaca cocada. Ana Cláudia ficou em segundo lugar com a vaca Maria Bonita e faturou 3 mil reais. Em terceiro lugar ficou Douglas Henrique que faturou 2 mil reais com a vaca Sabatina. Na categoria Livre, José Pimenta Filho ficou em primeiro lugar e faturou 4 mil reais com a vaca Bianca. Rafael Garcia ficou em segundo lugar com a vaca Mãozinha e faturou 3 mil reais. Em terceiro lugar ficou Alexandro Paulino que faturou 2 mil reais com a vaca Flor do Campo. Na categoria Até 25 quilos, Renato Moura ficou em primeiro lugar e faturou 3 mil reais com a vaca Montanha. Em segundo lugar ficou Rafael Garcia com a vaca Jabuticaba e faturou 2,5 mil reais. Em terceiro lugar com a vaca Fabulosa ficou Rafael de Paula que faturou 1,5 mil reais. A gente dobrou a quantidade de participantes, de produtores, a gente dobrou a quantidade de animais. Quero agradecer a comissão, quero agradecer todos os participantes, todos os produtores. Na prova de Laço em Dupla que contou com a participação de 20 duplas, foi entregue 25 mil reais em prêmios. Em primeiro lugar ficou Wallace e Marcos de Boa Esperança. Em segundo lugar Ramon e Renato que vieram da Bahia para participar. Em terceiro lugar Renato e Pedro de Vitória. Em quarto lugar ficou Ramon e Zebra também de Vitória. E em quinto lugar ficou Carlos e Tessarolo de Nova Venécia. Foi ótimo que nós consigamos melhorar mais ainda o terceiro. E como a gente melhorou do segundo para o primeiro, vamos melhorar também para o terceiro, se Deus quiser. Prefeitura de Barra de São Francisco, Barra em Ação.